Na tela da Flá TV, legal demais. Aqui, Jonas Nakamura, autoriza a bola... Aí, Carol, apertado, o colo-a-colo pressiona, olha o chute pra fora! Olha o negão aí, Julie! Vai pintar o primeiro, é penalti! Perna direita pra comemorar! GOOOOOOOL! 27, perna direita, bateu pra fora! Daqui a pouco eu falo. Aqui, Igreja tocando pra trás aí, do arriscou pro gol! Vem pra bola, Juscinara bateu pro gol! A cobrança de pênalti. No momento em que o Jonas Nakamura termina o primeiro tempo aqui na gata... Você interagindo e participando junto com a gente... ...olave pra área, o chute pro empate! Do colo-colo! Na marca de dois minutinhos na jogada pelo lado direito... ...cola-colo virou a bola de um lado pro outro... ...no cruzamento e desvio a bola... Vem a cobrança de falta... ...no drible, tocou pra trás, Darlene! ...vem ela pra bola, bateu! Que defesaça da Torreiro! Joga pra escanteio agora... ...sem o Iza, tenta levantamento, é pra Urutia... ...pra área, levantamento foi feito... ...praticamente na madrugada, aqui bola pra área, o toque de cabeça, Torreiro! ...esse gol! 30 minutinhos, Jucinara, levantou, bola pra área, o toque de cabeça... ...é agora... ...é... ...pra comemorar... GOOOOOOOL! 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 Dar de lei na Crivela! Bougarinho pra bola, perna à direita, levantou pra área, Carol! A direita, a bola vem um pouquinho forte... Gisele correu, chegou, cruzou! A capitã da equipe do colo-colo, perna à direita, fatiou a bola pra dentro da... Acabou não dando certo... Tem coisa boa aqui no Brasil, aqui o Jucinara bateu... ...pro gol-golaço! É pra comemorar... GOOOOOOOL! Fim de jogo! Vitória do Mengão aqui na Gávea! GOOOOOOOL! GOOOL! GOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! NOSSO GOSEP pleine... O que é isso?